E agora, o melhor de nosso passeio, senhoras e senhores. Nossa, é o famoso castelo de Pekinham. Todos juntos. Talvez consigam ver a rainha de relance se tiverem sorte. A cozinha real! Ai, sempre foi o meu sonho ser a cozinheira-chefe. Sim, majestade. Bolo de creme e bananas flambadas saindo num instantinho. Por favor, me desculpe. É assim que se comporta auxiliar de cozinha da rainha. Auxiliar de cozinha da rainha? Não, não é. Eu sou o grande Leôncio, o novo cozinheiro real vindo da Suécia. Este é o meu primeiro dia aqui. Eu tenho de fazer o meu famoso bolo sueco para a sua majestade em menos de uma hora. Você vai auxiliar o grande chefe. Nossa, se eu puder provar ao chefe Leôncio que eu sou boa de cozinha, posso me tornar a cozinheira real. Vamos, querida Winnie. Trabalhe, trabalhe. Instrumentos de cozinha contados e conferidos, senhor. Saia da frente e cheque a consistência do bolo sueco. Checar a consistência do bolo sueco? Sim, sim, senhor. Vamos lá. Água salgada, mel, um pouquinho de marmelhada, até mesmo chicante. Tudo bom? Ai, ai, ai! Ais! Ai! Vamos ver, rapido! Mas se diz o que é ele, para o que é ele. Nacos! Ótive! Fio, fio! Fio, fio! Fio, fio! Fio, fio. Fio, fio! Fio, fio. Opa, ação! Cozinhar, até o pude servir em fogo, mas... Ai, ai, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Não, chefe Leonjo, por favor... Me deixa cozinhar alguma coisa e vai vê que sou uma verdadeira maga na cozinha. Não, madame Udine. Falar suas básicas aqui. Me junte tudo em 5 minutos, oh. Está despedida. Mas como é que eu vou pesantar tudo isso tão de força? O lava-pratos. Como eu sempre digo, na dúvida, improvise. Aplicador de manteiga vai resolver. Sem manteiga? Mas por quê? Está entupido. O que é que você quer fazer? Arruinar-me? O que é isso? Não, não, não. Tome, 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 tome. Prontinho. Oh, não. Estamos atrasados, senhor Itwine. Termine o bolo. Caso se enrole, só irá cozinhar nas masmorras regarais. Agora, agora que eu quero ver. Mas a receita está em sueco. Ai, eu não entendo nada. Eu vou colocar mel e talvez uma pitadinha disso, outra pitadinha disso. Sim, a sobremesa vai ficar ótima, com certeza. Minha nossa, eu espero que a minha auxiliada esteja mais que pronta. Ai, será que eu exagirei naquelas pitadinhas? O que é isso? Não paguei esse cego o meu bolo? Ah! Não! Ah! Ah! Veja o que fez com o meu famoso bolo! Ah! Ai, não! Quem é o responsável por isto? Ah, sim, majestade. Minha auxiliar aqui é responsável por tudo isto. Ela fez tudo. Tudo, tudo. É uma auxiliar? Não é mais. Isso mesmo! Está despedida! Despedida? Será promovida! Como? Como? Ele é agora minha cozinheira real. É. Adorei o bolo. E Leôncio será rebaixado auxiliar. Eu vou ser a melhor cozinheira real do mundo. Não, não, não. Eu é que sou o melhor do mundo. Não ela. Eu vou apelar a comissão soeca de sobremesas. Não seja tão dura com ele, majestade. Ele é um bom sujeito. Só é um pouquinho convencido. Que engraçado! Divertido! Ah, muito obrigada. Divertido! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma